Duarte Pita Negrão, venha ele Dudas Deu o nome Olá Duarte, bem-vindo Olá malta, atenção, atenção, para tudo Ai meu Deus A Hello Kitty não é um gato Parou, acabou tudo Como assim não é um gato? Como assim não é um gato? Não é um gato Então é o que? Não é um gato Espera aí É uma Kitty Para quem não sabe a Hello Kitty Ah, ela diz Kitty no nome Para quem não sabe a Hello Kitty é aquele bonequinho que é obviamente um gato Sim, branco Mas afinal já não é um gato Bom, então é obviamente um gato ou não é um gato? Não sabemos É obviamente não um gato Ah, Sanryu Que é a empresa japonesa Como é que criou a outra vez? Sanryu Sem rir? Sanryu Sanryu Na verdade aqui é uma mistura de San que é três San E Rio que é espanhol É Rio Portanto é Sanryu 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 A empresa japonesa criou a mascota de Esquela não é um gato É uma menina Ah, como eu gosto Dizem os senhores da Sanryu É verdade com bigodes Não é? É verdade três Bigodes de gato Para ter equilíbrio Sim, não sei É muito estranho Eles disseram que não é Mas agora temos que viver com isto Isto foi quando? Foi agora? É recente E pior Dizem que ela pesa o equivalente a três maçãs E mede cinco maçãs da altura Ah, é por maçãs? É isto, mas é maçãs Isto agora está a valer Agora inventamos unidades de medição e está tudo bem Por maçãs Ah, eu sou o Duarte e eu meço 15 palitos, malta É verdade Sabi, peço 17 minis Tive-me a pesar e peço 17 minis Malta, com a garrafa É verdade, agora peço 18 Há bocadinho antes de entrarmos Não podemos inventar as coisas só porque sim, malta Ah, o meu carro agora tem 130 cavalos Espera, isto está certo Enganei, mas esta está certa Esta é a verdade de me dizer que está certa É verdade, é verdade Dizem-lhes também que ela vive em Londres E adora cozinhar e fazer amigos Ai, ai adora Agora adora Malta, não tenho nada para refilar Já sei, já sei Viver em Londres é caro Portanto é a louquita e está carregada, primo E isto chateia-me que ela já não representa os 99% Ela está-se a dar com pessoas E claramente está numa estação acima Emocionalmente e em termos financeiros Estou muito baralhado Olha, agora a falar sério Acho estranho que isto apareça 40 anos depois de ela ter sido criada Já tem 40 anos? Sim, ela foi criada em 74 Está ótima Está muito bem Em 74 é 50 50 anos Eu achei que eu tinha 30 anos Era bom, era bom Mentalidade Fiquei, eu era muito triste Mas ela parece mais nova Não, ela está, ela tem Está muito bem Eu acho que ela não apanha só em branquinha Mas já teve esquivou os seus brancos É verdade Mas pelo menos o bigode Mas também é elegante, sabes Quando tem todos os brancos Quando não é assim, só pequenas coisas tem Eu acho que o meu medo aqui com esta revelação E eu sinto com toda a gente É que não acaba aqui, malta Não acaba E se não para na Hello Kitty E se de repente o alvo afinal não é um alien É só um anão peludo que curte comer gatos Se calhar até se chama alvos E anda aí em qualquer lado Sabiam do Snoopy? O que é que tem? O Snoopy não é um cão Então? É um rapper É o Snoopy Dogg Não vou dizer Double G Snoopy Dogg E o Ratatouille? O Ratatouille não é nada É um prato O gato chama-se Remy Pois é Ai, variante, é variante Ai, isto é isto Para finalmente andar na internet Compensa sobre alguma coisa Lembram-se do Gil da Expo Vieram dizer que não é uma gota de água Era só gota, aquela doença Não, não é Na verdade ele agora é DJ É o DJ Não penses que a malta não tem nada E pronto Por último, o Super Mario O Super Mario não é canalizador Faz renovações de casa, sabias? E tem Ele e o marido O Luigi O marido Achavas que ele era irmão, não é? Bem-vindo a 2024, boy Foram as minhas dúvidas Desculpa, Eduardo Ele não está bem Não está São as desacos minis De peso Claro, claro De peso Muito obrigado Adeus Duarte, até para a semana Adeus Tens agora um fim de semana prolongado Duarte disse adeus com a mão Fale descansar Fez quesito Só grandes músicas FFN